Mas que cara é essa, menino? Me parece teu dia de teste, o grande dia. Professor, eu tô com um pequeno probleminha. Problema? Que problema? O espanhol está aí, você vai entrar no campo e vai fazer direitinho o melhor que sabe fazer. Ei, tu tá cego, caramba. Tu tá cego? Olha aqui a mão do garoto. Que que é isso? Você machucou o menino. Mas como você faz isso no dia do teste, Maicon? Rabo de saia! Eu falo que eu trajo esse garoto, mas ele não me escuta. O homem do hotel se meteu aí a trocar o molho de uma maria chuteira motorizada e deu nisso. Parnel, nós vamos pequediar esse teste. É ruim? Com o espanhol aí, com esse calor, tem 50 meninos pra ele escolher? Ai, falei pra senhora, mãe? Cala a boca! Cala a boca, Maicon! Ô, Parnel, o que que nós vamos fazer? Hein? Olha aí, coitadinho do menino. Ele tá com o pendão da mão aí, todo arregaçado, estrupiado, pa-chumbado mesmo, sabe? Não vai dar pra ele agarrar hoje, não. É, não vai dar. Vai dar sim. É, vai dar sim, mãe. Tem que dar. Segura aqui. Vem cá. Vamos fazer o seguinte. Calma, Dona Sica. Eu tô tentando. Calma. Eu tô tentando. Tá bom? Ok. Vamos botar um gásse aqui, hein? Bem afachado. Gásse? Gásse, Dona Sica. Gásse. Ok? Depois botamos algodão, hein? E aquele negócio, como se chama? Uma pomadinha. Não, espadadáfo, Dona Sica. Isso. Colocamos aqui e depois uma luva por cima, hein? Não, não. Não, não. E depois vai ser o que Deus quiser. Ô, Farnel, Farnel, Farnel. Que luva vai caber na mão desse garoto, Farnel? A gente vai dar um jeito, tá? Diz, Farnel. Toma uma água aí. Tá me chamando de mentiroso? Não, Theo. Eu tô te fazendo uma pergunta. Você teve ou não teve alguma coisa a ver com a pedrada na cabeça desse garoto? Eu já disse que não. É, Pedro. Eu já disse que não. Ah, ele tá estressado com esse assunto aí porque ficou afim da tal da Catarina. Não é nada disso, Theo. Tô preocupado com você, seu idiota. Eu tô de saco cheio de tanta gente preocupada comigo. Eu não vou pra esse colégio novo porcaria nenhuma. Que saco! Theo, peraí, Theo. Theo. Deixa, deixa. Eu vou falar com ele. Nossa, mas tudo isso de atendimento... Leide esses dois e vai ficar com o seu filho, tá? Tá, obrigada. Roberto, posso falar com você um minutinho? Depois de aliviar seis atendimentos? Não, eu não tenho um minutinho. Mas eu sei que você vai perguntar mesmo assim, não é mesmo? Essa perda de memória do Fred é o que eu tô pensando? Laudio, o menino recobrou consciência há poucas horas. Mas eu vou pedir uma nova tomografia pra checar o edema e ver se ele teve um sangramento adio, tá bom? Roberto, eu tô preocupado. E se for uma síndrome pós-conclusional? Você não acha que... Claudia, você quer que eu fale com você como mãe ou como uma médica? Como médica mesmo. Ótimo. Então vai atender os seus pacientes, doutora, e deixa possível síndrome pós-conclusional do Fred comigo, tá bom? Você não consegue ser gentil durante muito tempo, né? Impressionante. Mamãe, pode ficar tranquila que o seu filho vai ficar muito bem, tá? Ah, tava com a garganta seca. Aí, Catarina me disse que você não lembra de nada o que aconteceu ontem. Tá inventando essa história pro teu pai, não tá? Você sabe muito bem o que aconteceu ontem, não sabe, Fred? Espera aí, Théo. Tô pra papo, Enginha. Calma, sou eu. Sou a melhor amiga, tá? Eu não vou pra essa porcaria de colégio. O que começa errado vai errado até o final. Mas você vai se separar do Pedro e de mim? Não é isso, Enginha. Essa gente é insuportável. Eles se acham, se acham os donos da verdade. Será que eles acham da gente? Que a gente é paraíba, pobre, suburbano. Enginha, me ouve. Pode ser o melhor colégio do Brasil. Do mundo, tá? É o pior tipo de gente que existe. Você viu o que aquele idiotinha falou da minha mãe? Você viu? Que ela não serve nem pra lavar a cueca dele. Théo, eu sei que você não quer desapontar o Pedro e seus pais. Mas eu te conheço desde dois anos de idade. Você pode falar pra mim, sabe? Foi você que deu a pedrada na cabeça do Mauricinho, não foi? Eu te conheço, Fredinho. Eu sei que você escorrega mais do que peixe quando precisa. Essa tua história que você perdeu a memória, eu não engano não, meu querido. Vai, fala pra mim, você tá inventando essa história que perdeu a memória, não tá? Você sabe muito bem o que aconteceu ontem, não sabe? Eu não sei, cara. Eu não lembro. Eu consigo. Eu tenho a melhor ideia. Por que você não me conta?